Dia 20 de setembro é comemorado a Revolução Farroupilha, também conhecido como o Dia do Gaúcho. E para comemorar essa data, nós preparamos um Rio Grande Rural especial, tradicional gaúcho. Na Escola do Chimarrão, as propriedades da erva mate e como preparar a bebida oficial do Rio Grande do Sul. Dois terços da cuia, vou ajeitar primeiro para baixo, depois para o lado, água na temperatura em que vai beber, 70, no máximo 75 graus centígrados. No acampamento Farroupilha, composteira de erva mate, o destino certo para esse tipo de resíduo. Polos Ervateiros assinam termo de cooperação para fomentar a cadeia produtiva da erva mate. No quadro Janela Rural, melhoria da qualidade da erva mate para o mercado internacional. Na receita da semana, bomba de erva mate com recheio de creme de butiá. E ainda, gaúchos pelo Brasil e pelo mundo, chimarreando por aí. Moro aqui em Dublin, na Irlanda, há oito anos e não troco meu mate por nada. O Rio Grande Rural é exibido no domingo, às sete e meia da manhã, na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E também pode assistir através da internet, pelo endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs. Legenda Adriana Zanotto